DJ 2R, foda pra caralho Aê, pega a visão, vai segurando Essa é pra todos talaricos safados Meu amigo pegou minha ex e não passa de um vacilão Meu amigo pegou minha ex e não passa de um vacilão Minha louça é famosa Ei, ou vou te chamar de Vitão 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 Postou fotinha no Insta de mão dada tu e ela Agora vou te esplanar em todos os cantos da favela Ei, ou chupou meu pau de tabela 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 Meu amigo pegou minha ex e não passa de um vacilão Meu amigo pegou minha ex e não passa de um vacilão Minha louça é famosa Ei, ou vou te chamar de Vitão 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 Rosto fotinha no Insta de mão dada tu e ela Agora vou te esplanar em todos os cantos da favela Ei, oh, chupou meu pau de tabela 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 Ei, oh, chupou meu pau de tabela